Já mandei um áudio no grupo da barra Confirmei pro rei da lancha Hoje mulher do baga Assim aqui em morango Pra quem for beijar na boca Lorena tá na hora Piscininha sem roupa Já mandei o ar, a, no grupo da barra Confirmei pro rei da lancha Hoje mulher do baga Assim aqui em morango Pra quem for beijar na boca Lorena tá na hora Piscininha sem roupa É pau na maquina galera, pau na maquina galera, na house do PDT Vai rolar augeira, pau na maquina galera, pau na maquina galera, na house do PDT Vai rolar a máquina galera, na máquina galera, na house do PDB Vai rolar a máquina galera, na máquina galera, na house do PDB Vai rolar o gênero Fala e julho, deixa outra história Brasil, ações de traíri Diego, sou de Moura da Nova Tony, sou do traíri Procedente do Número Norte Eurico e da mídia Já mandei um áudio no grupo da barra Com o primeiro pé da lancha Hoje mulher não paga A linha de morango pra quem for beijar na boca Lorena, canora, piscininha sem roupa Já mandei um áudio no grupo da barra Primeiro pé da lancha Hoje mulher não paga A linha de morango pra quem for beijar na boca Lorena, canora, piscininha sem roupa É pau na máquina galera, pau na máquina galera Na house do PDB Vai rolar o gênero Fala na máquina galera, na máquina... Olha o sueno, come da coisa É pau na máquina galera, na máquina galera Na house do PDB É pau na máquina galera, pau na máquina galera Tá rolando o cheiro Jornal da Gesson Composição Mariano Fernandes Caio Silva e Lucas Sena Moralute Antes de perder força bebida Seu Willi Gritulista E Black Diz E Dinei Costa Bigode Araverde Sabando Bial Rafael Renan Tecla Bebo Forró Rogério R Play Diz Rogério R Play Diz